Bora lá. Por acaso gostei do cover da Collins. Acho que a minha ideia lhe dá bem. Este canal é fixe. Terás-te hipartistas novos. Olha para mim e não nota Que eu estou com a cabeça noutro sítio Tu estás lembrada quando tinhas frio na perna E era eu quem era os teus mãos Dinoco covers Dylan's. Estás dentados no pescoço E eu acordar todas as manhãs Mas não, não é dia de arrumação Tomei-me a fazer as malas Que é para mim ir embora Mas gosto mais do timbro desta miúda. Mas eu olho bem para ti E estás melhor agora Ela vai querer ver sítios que só ela vê Ela tem sorriso fácil, ela cheira bem Pois no pulso uma pulseira linda Cartier Pois perfume com fragrâncias que só ela tem Mas já não é para mim não Não é para mim não Não é para mim não Agora aperta mais o peito e ajeita o cabelo Se encontrar-se teu amor na rua Se fores traída a primeira vez a culpa é teu Se fores traída a segunda vez a culpa é tua Amor Vou me fazer a vida Mas vou pensar nela Vou pensar nela Amor Vou-me fazer a vida Mas vou pensar nela Muito firme A diferença que faz ter E para que querer aquilo que não volta E para que querer aquilo que não volta Mas já não é para mim não Não é para mim não Não é para mim não Muito firme Gosto muito meu A diferença que faz ter bons músicos A pessoa que está a cantar Até pode ser uma grande merda Se tiver uma boa banda atrás Não é o caso Gosto muito da voz da miúda Sarah Megra acho que é o nome Muito fixe Gostei muito disto Muito bom Sim senhor Este canal é fixe Este canal está a fazer um bocadinho aquilo que eu queria ter feito com o Live Room 5 Que é basicamente Conversar com o pessoal E depois ter uma boa performance ao vivo Nós fizemos isto em 2018 Só que lá está Não tínhamos esta qualidade Nós não tínhamos muita qualidade de áudio Aliás isto estava para fazer sendo gravado E é o que eles fazem Gravado é mais fácil do que em Live Em Live era muito complicado ter um bom som Mas olha muito próprio Isto é uma cena muito fixe Isto é uma cena que eu gostava muito de ter feito Aliás eu fiz isto No fundo não ficou foi assim Mas muito boa qualidade Sim senhor parabéns O canal chama-se um cover e um copo Tem tudo para dar certo isto meu Muito bom Bom projeto E próprio Sasara Com uma boa voz E aí